um sabia que a vida sem o baixo não teria graça isso mesmo imagina só uma música sem o som do contrabaixo imagine billy jim sem esse groove imagine de uau do pink floyd concorda comigo que não teria graça nenhuma uma música sem o baixo sem o grupo do baixo sim depois de quase 70 anos da invenção do baixo elétrico muitas pessoas ainda não conhecem o contrabaixo não sabem a função do instrumento não conseguem identificar isso na música isso mesmo muitas pessoas ouvem uma música e não sabem que tem um baixo de fazer um groove e com certeza que a gente tira o baixo dessa música a pessoa mesmo não saber identificar vai sentir um vazio vai sentir algo estranho naquela música imagina só uma música que não tem esse som é um slide para começar imagina uma música sem o som do slap imagina o reggae sem o groove do baixo concorda comigo que não teria graça nenhuma falando de funk então imagina um funk sem o baixo sem o groove do baixo ou até mesmo algo mais pesado mas só tem roume então tá mais do que provado que o baixo é um instrumento de extrema importância na música e eu reafirmo né fazendo jus ao título desse vídeo a música é um instrumento de extrema importância na música e eu reafirmo né fazendo justo ao título desse vídeo a música e o alto de楽así Música sem o contrabaixo, sem o baixo, sem esses sons graves, gruvantes, não teria graça nenhuma. A vida ficaria meio sem sal, meio desinteressante. Então esse vídeo é pra você que gosta do contrabaixo, que valoriza o instrumento. Me ajude levando esse conteúdo pra outras pessoas. Entregue esse vídeo pros seus amigos, coloca lá no seu grupo de amigos, de músicos, né? Da igreja, das suas bandas, enfim. Bora difundir o contrabaixo, bora falar mais sobre esse instrumento importantíssimo. Gostaria muito que você comentasse abaixo também o que você acha do contrabaixo, qual a sua visão do instrumento, se ele é importante, se ele não é, o que ele causa na música. E é claro, convido você também a assistir os vídeos aqui do canal. Temos mais de 600 vídeos grátis pra você aprender contrabaixo, pra você se inteirar mais desse instrumento. E é claro, pra ajudar ainda mais os meus alunos, tenho vários cursos na minha plataforma, no Toque Mais Baixo. Também convido você a acessar toquemaisbaixo.com.br Não é muito mais bacana a vida com o baixo? Espero você! Valeu!